Ah, Naron, eu queria te fazer um pedido, uma caridade. Conta aquela história, aquele resumo que você faz da mulher, da sensibilidade da mulher de fazer coisa que o homem não espera, que o homem não espera, e a mulher fala. Primeiro é o seguinte, eu sou a favor de permanecer a vida toda com a mulher. Porque, para quem gosta de sofrimento, já está dentro dele. Mas, miro já desses, é a melhor coisa do mundo, quando antes de 50 anos separar, dá a oportunidade da mulher encher o saco do outro. E de você arranjar outra para encher seu saco. Uma coisa diferente. Porque no bojo é tudo igual. É tudo igual. Você vê, a mulher nunca vai estar satisfeita com nada. Não pense que você vai satisfazer a mulher. Nunca, 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 você chega em casa, né, todo bacana, aí vai fazer uma cortesia, uma homenagem. Filha, vamos jantar fora com a era dela, se ela fosse daqui da terra. Ô filho, vamos, vamos sair do lugar comum, vamos tomar um vinho, conversar, coisas sem ser de casa. Vamos escutar uma música. Ela diz isso? Nunca. Quando você diz, vamos jantar fora, ela dá as costas para você, entroncha a boca e sai falando com ela mesmo. Isso é remorso. Ele fez uma merda na rua, vira e ele está querendo se limpar. Aí toda aborrecida, como se fosse o dono da situação. Vamos. Aí você, outra cortesia, escolha o lugar. Aí começa o moído. Porque você nunca vai dizer, vamos talcante, a mulher vamos e está resolvido. Não, tem que ter o moído, senão não é mulher. Aí ela chega e diz, não filho, escolha você. Querida, escolha o restaurante que você gosta. Não, escolha você. Depois de meia hora nesse moído, o cara está bom. Nós vamos para a churrascaria de Felipe. Eu não gosto de ir lá não. E por que não escolheu? Por que não escolheu? Isso é para deixar o caba doido. Porque a mulher sabe, a mulher está na frente do homem. 500 anos, 500 anos. Eu ia botar 200. Ela sabe, ela sabe que o homem, o juiz é fraco. Ela sabe que o homem só raciocina uma coisa de cada vez. Se você falar de vaquejada, só vaquejada. Se você falar de mulher, só mulher. Futebol, só futebol. E a mulher? A mulher pega 32 assuntos, uma panela, mistura e conta você em dois minutos. Você pensa que está ficando doido. Ela chega e diz, filho, hoje de tarde eu vou na casa de mamãe. Agora eu tenho que passar de sapataria, porque eu vou trocar o sapato. Mas agora eu já disse que a bicicleta do Paulinho, eu não vou dar. Você está com um filho murcho agora, aquela boneca de rosinha. Eu não quero nem saber. Eu vou perfumir aquele que você comprou para mim. Agora eu não fico pensando que eu não vou na casa de mamãe para não ir para a feira também. Vou porque eu tenho que passar na casa. Tá bom, bexiga. Tá bom. Tu acha que é um moído com o cabelo. Pode ver que quando a mulher pede uma coisa, o homem diz, va, va, faça, faça, faça. Ele não aguenta. Ele não aguenta. A mulher é invocada. O homem, ele não faz revisão em quê? Faz no carro. No carro. É, revisão. Troca o filtro. É. Na cama de ar. Né? Calibra um pneu. Calibra um pneu. Fazer o negócio. A mulher, a revisão é nela mesmo. É de lascar. Todo final de semana você chega em casa e a mulher não tá. Cadê ela? Não. Foi fazer. Dá revisão nas unhas. Revisão nas piaçava dos olhos. Tem umas fechando agora. Que o velho bota com a bicha batendo. Parece um toubo. Aí, não, foi não sei o quê. Foi botar umas placas nos dentes. Foi fazer os cantinhos. Olha o moído. Fazer os cantinhos. Os cantinhos. Limpar as unhas. Rapaz. Mulher é tão invocada que ela usa calça e sutiã. Da mesma cor. É um conjunto. Pra mostrar quem? Mostrar quem, rapaz? Ela é um povo meio perturbado do juízo. E outra coisa. É feito zebra. Amansou, morre. Porque você vê o cabo agarrado com o leão. A cabeça dentro da boca do leão. Agarrado com o tigre. Morre de cobre. O cabo dormindo no meio. Agora já viu alguém pelo menos puxando uma zebra. Já viu? Não. Eu nunca tinha passado a textura. 500 metros. Você olhar pra uma zebra. Ela vai vir. Querer me torrar. E fica dando cois sozinha no meio do tempo. Mesmo jeito é moleque. Você chega cedo em casa. Cedo. Ela não reclama tanto. Você chega cedo. O que é que ela diz? Tá doente? Aí você vai e chega tarde. Ela diz. Vai dormir na rua, amor. Aí você vai e no outro dia chega talado. O que é que tu tem? Tu não é assim. Fala logo. Diz. Aí no outro dia você chega brincando. Oi. Olha a faca. Ela diz. Já sei. Aprendeu com as rapariga. Não tem jeito, papai. Nem cedo, nem tarde, nem alegre, nem triste. Olha a faca. Olha a faca. Rapaz, é um detalhe desse que o cabo tem que pinçar. É. Porque olha a faca. Rapaz, isso é um relaxamento de primeiríssimo grau. Exato, cabarratado. Aí passou de 50 anos vivendo junto, lascou-se. Miro disse que vira inimigo. Porque tá os dois aposentados sem fazer nada dentro de casa. Os filhos já tiraram por dentro. Que não aguenta mal moito. Aí quando bate um no outro, vai pra lá, troço. O vigila não faz nada. Vai dar um banho no cachorro. Olha a faca. Olha a faca.